O Brasil teve oito Constituições. Só para comparar com os americanos, faz quase 230 anos, 240 anos que eles têm a mesma Constituição. A atual é uma péssima, né? É uma péssima Constituição. A nossa Constituição chegou a ser dita que era a Constituição corporativa. A história do Brasil, que o pessoal diz que não é sangrenta, se mente, ela foi muito sangrenta. A nossa Constituição é parlamentarista. Toda ela, de 88, foi criada para ser uma Constituição parlamentarista. Dom Pedro II, ele não poderia ter decreto-lei. Ele não poderia nem apresentar projeto de lei. Ele não poderia nem apresentar emendas constitucionais. Foi um período que a gente teve poder moderador. Que era o não poder. O poder dele do poder moderador era muito menos poder que os nossos presidentes têm hoje. Por exemplo, no artigo 55 do texto apócrifo, porque até hoje a gente não sabe qual o texto que vai à votação do PL 2630 barra 2020, o PL da censura. Ele estabelece que o governo vai ter de novo um dops. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para falar de história do Brasil. História do Brasil e suas constituições. Ou história do Brasil pelas suas constituições. Esse é meu assunto com o Rodrigo Saraiva Marinho. O Rodrigo Saraiva Marinho escreveu este livro, que é a história do Brasil pelas suas constituições. Ele é advogado, é professor, é mestre em direito constitucional, é empresário, é conselheiro administrativo, é podcast do Instituto Mises Brasil, é sócio da LVM Editora, que edita uns livros incríveis. E entre outras coisas. E a gente vai falar dessa questão, dessas questões constituições. É porque a gente ouve tanto falar em constituição, a gente fica até em dúvida se estão cumprindo a constituição ou não. Vamos lá, vamos conversar com o Rodrigo, já que ele conhece tanto das constituições, não é? Vamos conversar com ele sobre até onde essa constituição está sendo cumprida, até onde a gente pode aprender com esse livro, até onde... Fique à vontade, esse canal é um canal independente, e o seu patrocínio, o seu selo é o meu patrocínio, portanto, eu peço a você, por favor, faça isso. Ô Leda, tudo bem? Cadê você? Cadê você? Achei. Tudo bem? Tudo bom? Imagina, que honra minha. Que privilégio. Honra minha, estou aqui com o seu livro. Ficou lindo. Ficou lindo, né? O trabalho da LVM... O trabalho da LVM foi sensacional. É, você deve estar, tipo, namorando, né? Assim, o livro. Mas me conta uma coisa, por que contar a história do Brasil através das constituições? Você acha que é uma maneira mais elucidativa? Uma maneira que torna o Brasil mais claro para a gente? Porque a gente está tão tenso, né? Com essa história da constituição. Ela está sendo cumprida mesmo, não está. Muito. Não cumpre para uns, não cumpre para os outros. Não está sendo violado. A gente fica... Sei lá. Num momento que a gente não está, assim, muito amoroso. Não é um momento amoroso com a constituição, digamos assim. Leda, começando a sua pergunta, né? O Brasil teve oito constituições. Só para comparar com os americanos, eles estão desde... Faz quase 230 anos, 240 anos, que eles têm a mesma constituição. Nós tivemos oito constituições. Em médio brasileiro, que viveu 75 anos, teve três constituições que ele ficou sob a edge deles. E é muito interessante, porque principalmente a nossa primeira constituição, que é a Constituição do Império, um período tão rico do Brasil e tão esquecido, né? E assim, tão tentado. Tentaram tanto colocar de lado. E muita gente boa está retomando. O Brasil paralelo, essa obra. Toda a história de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Isabel, Leopoldina, André Rebouças, Luiz Gama. Todas essas figuras maravilhosas que nós tivemos, que foram colocadas de lado. Contar a história um pouco de quem foi o ditador, um assassino, né? De fato, um canalha que o Brasil teve como seu ditador, Getúlio Vargas, né? Que é tratado ainda como um herói para alguns. Colocado como é que foi todas essas constituições de períodos ditatoriais. O Brasil teve várias ditaduras. O Exército foi esse aspecto revolucionário, né? Sempre nós tivemos vários golpes que o Exército foi ou apoiador ou partícipe. E sempre para pior no Brasil, nessa condição, a começar pelo golpe da República. Então, tudo isso que foi acontecendo ao longo da história vai alucinando por que a gente mudou nosso texto constitucional. Que aqui, para nós, não era necessário, né? A nossa Constituição de 1824 poderia muito tranquilamente estar em vigor até hoje. Mesmo no regime republicano que a gente vive. Então, tudo isso é importante ser colocado. E na hora que você traz o tema de dizer que a nossa Constituição está sendo violada, ela está sendo absurdamente violada. Não está sendo só violada, não. O devido processo legal está para as cucunhas. A ideia de liberdade de expressão, tão cara. A nossa Constituição, tão cara. Essa esquerda que se diz defensora da liberdade de expressão, ela está sendo completamente destruída. Inclusive, essa semana, com o projeto de lei completamente inconstitucional a ser votado, que é o PL da censura, o 2630-2020. O PL inconstitucional de cabo a rabo. Então, assim, é muito perigoso o que vem acontecendo. E como você bem disse, né? Vou dar um paralelo, né? Porque é para um lado, não para o outro. Se uma de São Torres está preso, por que o ministro Gonçalves de não está preso, né? Se o Ibandeiro for afastado, por que o Lula não for afastado? Só para dar esse paralelo. Eu vou... Eu vou te pedir uma coisa que você vai achar meio esquisita. Mas eu vou pedir para você tirar o fone, porque se você tira o fone, melhora muito o som. Pelo menos para mim. Eu acho que para quem está em casa também. Melhora. Realmente melhora. Por que? Não me pergunte, mas melhora. É estranho esse Instagram, né? Tem hora que fica muito bom. Como é que a gente vai levar? Qual é a sua Constituição preferida? É essa de 1800 e tal? É o meu período preferido da história do Brasil. Quanto mais eu estudo ele, mais preferido ele fica, sem dúvida, é o período mais estável que o Brasil teve. É a Constituição mais longeva da história do Brasil. É interessante que quem cria essa Constituição é uma figura que viveu somente 36 anos, né, Leda? E ele teve 30 filhos. 30 filhos que ele reconhece. Todos eles. 30 filhos reconhecidos, né? Dizem que foi mais, mas 30 reconhecidos que foi o Dom Pedro I, né? Que foi quem arquitetou essa Constituição, né? Dom Pedro escreveu duas Constituições, a brasileira e a portuguesa. Dom Pedro manteve Dom Pedro II como imperador do Brasil, Dona Maria II como rainha de Portugal. Abdicou do reino brasileiro, abdicou do reino português. Dom Pedro foi convidado a ser rei da Espanha, abdicou dessa possibilidade, não aceitou. Dom Pedro foi convidado para ser rei da Grécia, não aceitou essa responsabilidade. Dom Pedro venceu, talvez, uma das batalhas militares mais interessantes da história, que foi a Batalha do Porto. Dom Pedro foi um compositor de músicas sacras muito interessantes, inclusive algumas tocadas no Brasil. Dom Pedro compôs o hino brasileiro, que depois foi transformado no hino, A Independência. Dom Pedro I foi quem desenhou a nossa bandeira, que era lindíssima a bandeira do Império, que é onde vai estar a nossa... Esse livro vai estar aí na capa, o brasão da bandeira do Império, que é belíssima, né? O seu livro está lindo, né? E esse brasão é um espetáculo, né? Então, assim... E é muito interessante dizer que mentiram para a gente, né? Disseram para a gente, ah, o verde da nossa bandeira são as florestas, o amarelo é o ouro. Isso é mentira, né? O verde era por causa dos Bragança, O amarelo era por causa dos Habsburgo, né? As duas famílias que formavam a nossa monarquia, né? Com Dona Leopoldina, que era uma herdeira dos Habsburgos, e os Bragança com Dom Pedro I. Então, é importante, né? Outra coisa que mentiram para a gente, né? A Dilma foi a primeira chefe de Estado que o Brasil teve. Não, foi Leopoldina, né? Ela que conduz a Independência, ajuda Dom Pedro com a Independência. Se não fosse por ela, talvez o Brasil tivesse demorado mais tempo a acontecer. Eu estou falando só de Dom Pedro I, né? Que viveu essa Constituição. Imagine Dom Pedro II, que era, assim, Dom Pedro era fantástico, é um cara que eu admiro mais, né? Até fazendo um paralelo, admiro demais. O nosso Dom Pedro está para o Brasil como Jorge Washington está para os Estados Unidos. Ambos poderiam ser ditadores, ambos não precisariam seguir uma magna carta, ambos não precisariam ter uma monarquia constitucional ou, no caso, uma república constitucional e ambos lutaram para ser um império da lei e não um império dos homens. São duas figuras muito interessantes de serem conhecidas, George Washington e Dom Pedro I. Lembrando que Dom Pedro I só viveu 36 anos de idade. Impressionante. Tudo isso. O que está acontecendo com a nossa Constituição? A atual? Ela é péssima, né? É uma péssima Constituição. Ela, a nossa Constituição, ela chegou a ser dita que era a Constituição corporativa, né? Com Constituição corporativista, que ela veio para tentar atender interesse de várias classes, né? Oi, pessoal. Estou aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa. De jeito nenhum. Várias classes se juntaram em 88 e tentaram fazer dessa Constituição o seu benefício pontual. Só para dar um exemplo da Constituição de 88, no Brasil ele tem um negócio chamado de controle difuso e concentrado, né? Ou seja, é a forma que o STF, esse órgão aí, que é quase uma delegacia de polícia hoje, se coloca, né? Porque é importante entender que órgãos têm a obrigação de defender as instituições. As instituições são Estado de Direito, devido processo legal, liberdade, vida, propriedade. Isso são as instituições que esses órgãos deveriam defender. Quando na realidade o Supremo, esse órgão, vem fazendo o contrário disso, né? E é interessante essa visão, essa ideia, porque o STF, durante a Constituinte de 88, ele brigou fortemente para manter uma forma de controle, porque cada país ou é controle concentrado ou é controle difuso. Ou seja, eu ajuizo na corte constitucional, controle concentrado, a Áustria, por exemplo, ou eu pinço um processo ou o processo chega até o Supremo Acordo, né? Que é como é o controle difuso americano. O Brasil fez os dois. Não existe isso no mundo, tá? Já vou te calhar. O Brasil tem essa característica. Só o Brasil tem isso. Isso dá um poder absoluto ao Supremo, né? Porque hoje, em qualquer matéria penal que se coloque, todo processo penal pode chegar até o Supremo. Olha a loucura, Leida. Primeira instância, segunda instância, STJ, STF, até alguém ser condenado e poder ser preso. É muito temerário isso. E quem brigou para manter esse controle difuso que é essa possibilidade recursal durante a Constituinte foi o Supremo. Então, ele se manteve com muito poder de maneira muito indevida. E a nossa Constituição, ela trata de tudo, né? A nossa Constituição se mete como é que o jornal deve ser organizado, se mete como é que deve ser organizado o desporto, se mete como é que deve ser organizado o petróleo, como se na Constituição de 1824 era para a gente regular talvez o gás, né? Que era importante naquele momento ou a lenha. É ridícula a nossa Constituição nesse sentido. E ela é tratada como uma Constituição modelo e ela não é. Ela é mal feita, mal elaborada, confusa. O Roberto Campos chamava ela de Constituição inflacionária, ou seja, ela não vai se pagar. O Antônio Paim, brilhante Antônio Paim, chamava ela de está inflacionada, que ela não se pagaria, precisaria de inflação para conseguir manter ela e juros altos ainda por cima, porque ela não se paga e ia ser irresponsável. Então, a gente tem que imprimir muita moeda para fazê-la rodar. E, de fato, com o que aconteceu no Brasil pós-Constituição de 1828. O que é que a gente... Ela é uma colcha de retalho, porque ela legisla sobre tudo. O Luiz Felipe de Olhantes Bragança, que faz a sua orelha aqui do livro, ele tem um projeto de Constituição e tem lutado por isso. Muito interessante, que é a Libertadora. A gente publicou pela LVM também, que é a Libertadora. É um projeto bem interessante. Eu tenho algumas críticas, até participei de uma live com ele lá atrás. Eu gosto demais do príncipe Luiz Felipe. Eu acho que é uma pessoa de finíssimo bom trato, super agradável de tratar. Quem tiver o privilégio de conhecê-lo, conheça, que é um cara sensacional. E ele traz uma Constituição muito interessante, muito boa, mas que ela é muito grande. Que é a minha crítica que eu faço. Que eu fiz, inclusive, em lives, falando que o pessoal gosta da Constituição, gosto dela, pelo menos desse tamanho, que é muito grande. Nós pegamos uma Constituição menor, mais principiológica, mais limitada, nesse ponto. Então, eu gosto da ideia da Constituição que ele traz. É muito boa. Porém, eu acho que ela poderia ser menor, porque é muito temerário a Constituição tão grande. Lembrando que a Constituição americana, ela tem, algumas versões dela, vão ter duas páginas, frente e verso, você consegue ler a Constituição. Mas eles conseguem regular isso. A nossa Constituição é tão irresponsável, Leda, num país gigantesco e continental como o nosso, que ela define como é que o município de Baturité, que é onde meus pais nasceram, no Ceará, e o município de Santa Maria do Rio Grande do Sul, eles vão ter exatamente a mesma organização. Olha aí a irresponsabilidade de achar que dois lugares, dispares, culturas diferentes, realidades diferentes, riquezas diferentes, eles vão funcionar exatamente da mesma forma. Isso, num país continental, é de uma arrogância absurda. O constituinte achar que ele vai poder definir como vai funcionar o município lá de Manaus, Fortaleza e Porto Alegre exatamente da mesma maneira. E ninguém contestou isso na época? Roberto, você deve ter conhecido, o Roberto, o grande, gigante Roberto Campos. Eu conheci, eu entrevistei algumas vezes, mas me arrependo de não ter feito uma entrevista gigante com ele, sabe? Eu vi algumas que você conduziu com ele, eu cheguei a vê-las e elas são brilhantes. Ele era uma grande figura, uma figura impressionante, massacrada pela imprensa, pelos jornalistas. Até ele tem razão, né, Leda? Engraçado, quando cai o muro de Berlim, aquelas ideias que parecem muito erradas, muito equivocadas, se tornam ideias majoritárias, quando as privatizações começam a acontecer no governo da PHC, quando tudo começa a acontecer, aquele cara, ele diz assim, o problema de estar certo não é só estar certo, é estar certo na hora errada, né? Ele tem essa frase brilhante, né? E ele... E ele criticou, a Constituição foi muito criticada, de 88 a 92. Quem foi a cabeça dessa Constituição? Porque ela não causa... O Ulisses Guimarães. O Ulisses, né, sem dúvida, o Ulisses e o Mário Covas, que era a figura esquisita, né? O Lee... Tem várias anedotas, tem uma anedota do Roberto Jefferson no meio da Constituinte, que ele dá um tiro, né? Essa coisa de dar o tiro é novidade na vida do Roberto Jefferson, ele dá um tiro no meio da Constituinte, lá, os seguranças vão atrás dele, não, 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 era só uma bala aqui, ele estava armado no parlamento. Tem um livro muito bom do Leonardo, eu não vou lembrar o sobrenome dele, que eu cito no livro, mas é Leonardo, alguma coisa chamada Os Segredos da Constituinte, que é brilhante, que ele vai contar várias anedotas muito divertidas, Leda, desse momento histórico. E a nossa Constituição, ela é parlamentarista, tá? Toda ela, de 88, ela foi criada para ser uma Constituição parlamentarista. Quando, essa história é real, quando ela estava caminhando, se ela seria parlamentarista ou presidencialista, chegaram até o Mário Covas, que era o líder da Constituinte, essa história não existe, líder da Constituinte, mas foi nomeado como tal, e o líder da Constituinte perguntaram para ele, na cama do hospital, que ele estava prostrado lá, perguntaram, Mário, vai ser parlamentarismo ou presencialismo? Aí, uma pessoa sozinha, numa cama, disse, não, vai ser presencialismo, e matou a Constituição. Porque a nossa Constituição, ela tem a medida provisória. A medida provisória é um instituto trazido, importado, do direito italiano, da Constituição italiana, que é parlamentarista, certo? Que quando ela é rejeitada ou ela não é aprovada, o gabinete cai. E o Brasil, ela veio para o Brasil no regime presidencialista, então, que é um regime estável, não é engraçado isso, né? O regime presidencialista é um regime inflexível. O regime parlamentarista é um regime, por natureza, flexível. Tanto é que, quando dois governos perderam apoio popular muito fortemente no Brasil, Collor e Dilma, os dois caíram numa crise constitucional absurda, que foi por impedimento, por impeachment. Quando você vê o Boris Johnson caindo na Inglaterra, a nova sucessão é muito tranquila, muito tranquila, porque é parte do sistema. O único país, Leda, que não teve golpe de Estado sendo presidencialista foi o americano. Todos os outros países do mundo presidencialista tiveram golpe de Estado. O Brasil teve vários, né? O Brasil, inclusive, teve golpes dentro de golpes. e o americano, mesmo os americanos, que é um regime mais estável, digamos assim, tiveram quatro presidentes assassinados. Então, assim, essa estabilidade é um pouco fictícia, né? Porque, assim, e alguns, como o Reagan, que foi baleado, inclusive o livro desse meio do governo, é espetacular, e foi baleado. É lindíssimo. Eu sou fã do Reagan. E ele foi baleado durante o seu governo. Ele recuperou, voltou, fez um governo brilhante depois disso, derrubou o comunismo depois disso, mas foi baleado. Então, assim, não é um governo tão estável. Mas as nossas constituições têm curiosidades muito interessantes. A de 1934, Getúlio Vargas, por exemplo, tinha educação eugênica. Não sei se vocês sabiam disso, quem é lá? Previsão de educação eugênica. É, assim, é interessante. O Brasil teve oito constituições. A de 1824, a de 1891, que foi depois do golpe da República, e foi um golpe, ou quartelada mesmo, que depois houve uma ditadura, que é tratada como um momento democrático. Nada disso. Apoiadores da escravidão tiveram aqui, pessoas tiveram aqui que eram contrárias a esse momento de um grande monarca, né? Que nós tivemos azar. Dom Pedro II, que era um gigante, era para ter falecido na Europa. Isabel teria tido um apoio popular formidável para isso. Nós tivemos esse azar. Eu brinco com a minha esposa, que está nos assistindo agora, que é sua fã também, Eloísa. E ela... E eu digo assim, caramba, a Inglaterra tem muita sorte. O Churchill falava isso, né? Toda vida que dava para ter a rainha certa, o rei certa, tiveram, né? Até agora, quando a Elizabeth falece, eles deixam ela viver o tanto necessário para o filho estar maduro, porque demorou muito para amadurecer, né? Até para o filho estar maduro para conseguir ser um rei mais tranquilo. Nós tivemos o azar de quando o nosso imperador, que era brilhante, Dom Pedro II é um cara ainda mais brilhante que o pai, ter falecido depois, né? Ele poderia ter falecido antes, ter o apoio Isabel e ter colocado. Já morreu muito velho, muito doente, já um pouco gaga, até para usar a expressão da época, né? Já até com Alzheimer, né? Para alguns colocavam que ele teria já Alzheimer. Então, assim, teve muita... E não passou o trono para a filha, né? Que ele deveria ter feito isso em vida, ou mesmo ter falecido lá. Nós tivemos esse azar. E aí, quando ele leva o golpe, né? Foi até dito, ah, o almirante chegou para ele assim, para só apontar os canhões. Se eu só apontar os canhões aqui, vai todo mundo ficar com medo e a gente acaba essa quartelada, né? Com Benjamin Constant, que era o professor da Escola Superior de Guerra, que fez todo o movimento positivista, que acabou gerando o golpe da República. Isso em 1891, que houve outro golpe, dentro do golpe, com o Rui Barbosa não participando das eleições e o Floreno Peixoto assumindo. Então, duas constituições. Em 1894 e 1891. Em 1934, nós tivemos outro golpe de Estado, ou, perdão, em 1930, outro golpe de Estado, com o Getúlio Vargas, e em 1932, nós tivemos uma guerra, né? A história do Brasil, o pessoal disse que não é sangrenta, sim, ela foi muito sangrenta. Nós tivemos guerra da independência, nós tivemos um presidente, como Floreno Peixoto, que dizimou a cidade de Esterro, foi dizimou, né? Florianópolis tem o nome do seu algóis. Assim, se eu fosse parlamentar de Florianópolis, uma das minhas pautas era mudar o nome daquela cidade e voltar, pelo menos, para a Esterro, ou cidade, ou cidade de Santa Catarina, alguma coisa que é muito mais bonita do que o nome de Floriano Peixoto. E, em 1932, os paulistas foram à guerra, né? 9 de julho, não é à toa, né? A Avenida 9 de julho, a Praça 9 de julho, é em homenagem a 40 mil brasileiros que morreram numa guerra civil, né? Foi muita gente morta numa guerra civil, muita gente mesmo. E, assim, os baianos lutaram lá em 2 de julho pela independência brasileira, uma batalha muito importante, né? 8 mil baianos que foram mortos, né? Brasileiros que foram mortos naquele momento, assim, o Brasil foi um lugar de guerra e os paulistas lutaram veementemente por uma Constituição, porque ficou fechado o Congresso, de 30 a 34. Esse período aqui, em 32, guerra, em 34, acordo, em 34, uma Constituição que o Getúlio impôs, tá? Impôs. Ela não teve nada? Ah, foi, ela foi promulgada. Não foi. Getúlio é essa aqui, viu, turma? Vamos concordar. E vai ser essa, não for essa, você vai morrer, né? Porque era uma ditadura pesada, muito mais pesada do que a ditadura dos militares. Não estou justificando nenhuma das duas. Bem mais. Para ter uma ideia, Getúlio Vargas fez o seu teste na nova Força Aérea Brasileira no estado do Ceará, no meu estado. O Caldeirão do Diabo, que era muito parecido com o Canudos, uma comunidade apoiada por o Padre Cícero. Quando ele morreu, Getúlio mandou a frota brasileira bombardear o estado do Ceará. Você pode achar isso, no Wikipedia você acha isso, nessa informação. O estado do Ceará foi bombardeado, você entendeu? O meu estado foi bombardeado pelo Getúlio Vargas. Nós temos um estádio aqui chamado PV, que é Presidente Vargas. Mas ninguém conhece essa parte da história. Tristemente, não sabe o assassino que Getúlio era. E em 1934, educação eugênica na Constituição. ele era fascista, muito alinhada com as visões taxistas também, colocou lá, educação eugênica. Tem lá, você acha? Pode botar aí, Constituição de 1934, botar educação eugênica, eu cito isso no livro. Você vai ver essa relação. Em 1937, ele mente, começa, existe um plano comunista para destruir o país, não sei o que, que é o plano COE, mentiroso, um golpe dentro do golpe, de novo, em 1937. Outra Constituição, a famosa polaca, o Brasil, Leda, não pôde ter, por exemplo, a bandeira de São Paulo, a do Ceará, ou a da cidade de São Paulo, a de Fortaleza, elas eram proibidas. Era crime. Você colocar, expor a bandeira, só poderiam haver símbolos nacionais. Olha a loucura, né? Eu não poderia ter o símbolo da minha cidade, não poderia ter o brasão, não poderia ter uma bandeira, só poderia ter símbolos nacionais. Tanto é que foi muito xenófoba esse momento histórico, né? Muita gente perseguida por falar outras línguas, por falar outra situação e injetou na ideia fascista, que era um fascista, daquilo que defendia. E governou por decreto de 30, 34, 37, 45, congresso fechado. Mas ninguém tem. Pouca gente fala isso, né? O pai dos povos. É, essa é a realidade constitucional nossa. 1824, 1891, 1934, 37, quatro constituições de pouco mais de 100 anos. Quatro constituições. Depois disso, em 45, ele foi afastado, checaram para ele, disseram, o exército chegou para ele, disseram, ó, sai. Em 46, uma constituição democrática, que o Roberto Campos até defendia que o Brasil deveria voltar a essa constituição, que foi a última democrática que nós tivemos. Era uma constituição municipalista, uma boa constituição. Não é perfeita, mas uma boa constituição. É pior do que a de 24 e é pior até do que a de 1891. E quando foi, em 46, era a constituição municipalista, muito voltada aos municípios, e ficou em Guaté, 64. Outro golpe de Estado, né? Os comunistas, ali é aquela briga, né? É muito interessante que a própria esquerda hoje reconhece que ali não tinha briga para a democracia, né? Era a ditadura do lado e a ditadura do outro, né? Quem chegasse primeiro levava. Aí, em 67, nova constituição, aí golpe dentro do golpe, o Cacharo Branco, meu contorno, ele foi... Eu ia dizer que ele foi assassinado, mas dizem que ele foi assassinado. De 67 a 69, emenda constitucional 69, sétima constituição, sétima constituição, pouco mais de 140 anos, e a de 88, que a gente teve um azar, lida, tremendo, tremendo, que ela foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim. Aí chegou essa desgraça que nós temos hoje como constituição. mas eu digo, não é desgraça, mas é melhor para ela. O que você considera pior na constituição que está em vigor no Brasil hoje? Na constituição de 88? O que eu acho pior são os artigos baseados no artigo 6, 7 e 8 da Constituição, que é negociações trabalhistas que estão a nível constitucional. Nós temos uma... que eu acho que não deveriam estar lá, o artigo 6, 7 e 8 da Constituição. Alguns vão defender que a causa pé é tremendo, e eu entendo que não são, até porque o artigo 60, a parágrafo 4, fala o que é que são direitos e garantias individuais, forma de poder e características como essa. E só uma curiosidade, durante o regime monárquico, você tinha partidos republicanos. Você imagina hoje poder ter partidos monarquistas? Lembrando que em 1992 nós votamos, monarquia constitucional, presidencialismo ou parlamentarismo. nós votamos esses três regimes que poderiam ser os regimes do Brasil. Eu acho essa parte muito ruim, e eu acho muito ruim toda a parte que envolve petróleo, toda a parte que envolve monopólios, toda a parte que envolve obrigações, restrições de empresas estrangeiras, sabe, no Brasil. Toda essa parte que envolve violação ao livre mercado, que tem muita nossa questão, que é uma questão confusa, porque ela defende em parte o livre mercado, em parte é totalmente contrária ao livre mercado, ela é expressa, dizem lá no artigo 170, que defende o livre mercado, e ao mesmo tempo vários pontos delas são muito contrários ao livre mercado. Era uma construção estranha, né, e eu não sei se você sabe, ou sabe, ou lembra da história, que nasceu o Centrão, né, o pessoal parece esquecer como nasceu o Centrão, é o Centrão. Quanto é presente? É o velho Centro Democrático, né, o pessoal quando chega para o Brasil, o Brasil vai virar o Venezuela, se não é tão cívico, ou a Argentina. Quando o Centrão vê que o Brasil vai dar certo, ele intervém. Quando ele vê que o Brasil vai dar muito errado, ele intervém também, então a gente acaba... A gente empata sempre para baixo, né, nunca é para cima esse empate. É, mas na hora que vai dar certo a Dilma, escolheu o país, o Centrão agiu também, né, deu a segurada... Não, porque tudo é... Sobretudo a imprensa fala muito mal do Centrão, né, mas o Centrão é eleito por esse mesmo povo que habita esse país, né. Alguns defendem que o Centrão é um dos principais responsáveis por o Brasil não virar um regime de exceção. Muitos defendem isso, né, porque grande parte do Centrão é agro, né, grande parte do Centrão faz parte aí do Deep Brasil, né, do Brasil profundo que se coloca, do interiorzão do Brasil que a gente pouco conhece. É muito comum você perguntar quem são os parlamentares do seu estado e muitas vezes você não tem nem ideia, né, porque a maior parte vem de rincões dos estados que você não conhece. E a... E a... E é interessante o Centro Democrático que ele aconteceu da seguinte forma. Quando começou a Constituinte, a esquerda conseguiu dar um golpe regimental que era o seguinte. Pra eu alterar a Constituição nas comissões, bastava eu ter maioria simples. O que é a maioria simples? O quórum era, por exemplo, 23. O quórum era metade, T11. Ou seja, T12, vai. Tendo 12 pra rodar, 7 mudava a Constituição. Era essa ideia. Já pra mudar na... no plenário tinha que ter maioria absoluta. Ou seja, 257 votos. Né, o 513 tinha que ter 257 votos. Então, era muito fácil mudar nas comissões, muito difícil alterar no plenário. Só que tinha muito menos gente nas comissões e muito mais gente no plenário. E quem criou esse regimento foi o Mário Cobras, muito ligado, que era a esquerda do PMDB, depois fundou o PSDB, muito ligado aos partidos de esquerda, e ele montou esse cenário. E vários membros da comissão, era do PT, do PCdoB, do PSB, dessa turma toda que se colocava e que se colocou na história política brasileira. E a... e o Centrão conseguiu ter esse acesso. Quando o Centrão viu que isso aconteceu, quando o Centrão, né, que não era Centrão à época, viu que isso aconteceu, eles montaram um movimento chamado Centro Democrático, durante a Constituinte, que a imprensa apelidou Centro Democrático de Centrão, que era um bloco, que era um bloco partidário, como teve vários blocos partidários, bloco do Lira, bloco... o bloco da esquerda foi formado agora, tinha o bloco Centro Democrático, e esse bloco Centro Democrático ficou muito sem graça, né, falar Centro Democrático, olha o Centrão aí. E aí o Centrão, desde a Constituição de 1868, fez um bloco para evitar o mal. A Constituição seria muito pior se ela tivesse passado da forma original. Então, eles criaram essa possibilidade de conseguir mudar essa lógica, ou seja, para aprovar na comissão tinha que ter maioria absoluta, para aprovar no plenário da Câmara, do constituinte, tinha que ter maioria simples. Essa foi a grande mudança do Centrão e evitou que a Constituição, que é ruim, não ser péssima. E essa é a curiosidade do Centrão, e também que pouca gente sabe que aconteceu e como foi colocada. Como é interessante... Se bateu de frente com a esquerda? Se bateu de frente com a esquerda. Assim, o Centrão é sempre aquele regime, aquele pessoal que vai sempre para os seus próprios interesses. Aquilo ali, quando começaram a dizer que a propriedade é do Estado, o Centrão começou a agir, estamos aqui a fazer o meu termo, função social da propriedade. Começaram a contar que não poderia ter juros sobre juros, para não colocar que o juros está limitado. Então, eles começaram a criar alguns mecanismos, por exemplo, os direitos, garantias individuais, que ficou no artigo 5º, a garantia do livre mercado, lá no artigo 170. Algumas previsões constitucionais só aconteceram por conta dessa mudança do Centro Democrático, apelidado pela imprensa. A imprensa sempre teve um viés à esquerda, então. Você pode falar melhor do que eu, mas a impressão que eu tenho é que ela sempre teve esse viés. Eu acho que não os donos, não os donos dos meios de comunicação. Mas hoje em dia não sei mais onde tem os donos. É isso, né, Leda? Eu acho que sim. A grande dor da esquerda hoje, de forma geral, por isso é na imprensa, é que isso aqui que a gente está fazendo permitiu um acesso e uma informação muito grande sem você precisar ter o jornal, ter o controle da informação. Hoje é muito possível óbvio, né, que a qualidade que você faz pelo todo a sua experiência é espetacular e é reconhecida disso, mas é muito possível qualquer um fazer isso. E isso dói muito na imprensa tradicional, porque como é que alguém vai estabelecer uma narrativa diferente da minha? Vamos dar um exemplo do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Qual era a narrativa montada? Existem golpistas, nós sempre avisamos que eram golpistas, o Bolsonaro era um golpista de 8 de janeiro foi o ápice desse momento, né? Essa é a narrativa. Só que todo mundo diz, caramba, que negócio esquisito. Exatamente na primeira manifestação, assim que acaba o governo, a primeira semana desastrosa do governo Lula, tudo errado, certo? Uma coincidência, no dia 8 vai ter uma invasão em que não há uma arma prendida e vão dizer que isso é golpe de Estado, eu nunca vi, né? Eu estudante de história, eu nunca tinha visto um golpe sem armas. Nunca vi isso acontecer, todos os golpes brasileiros que houveram, você vai ter golpe em 1889 tinha arma, 1891 tinha arma, 30 tinha arma, 34 tinha arma, 32 tinha arma, 37 tinha arma, 46 tinha arma, 64 tinha arma, 69 tinha arma, mesmo 88 o exército estava lá, armado lembrando, tem que fazer dar certo aqui. Então, assim, eu nunca tinha visto um golpe de Estado, porque Sarney também foi golpe, tá? Era para ter tido nova eleição pela nossa Constituição de 69 e de 67 barra 69, era para o Sarney não ter entrado, porque eu não tinha tomado posse ainda e era para ter aberto nova eleição. Deram um golpe ali dentro, isso também não é algo falado. E eu nunca tive isso acontecer, aí você vê de 8 de janeiro um golpe sem uma arma prendida, porque não teve uma arma prendida, porque seria lindo, a Polícia Federal está expondo as armas prendidas naquele momento, não teve nenhuma arma prendida. Aí começa a aparecer essa história esquisita. Se não houvesse as redes sociais, muito dificilmente essa narrativa ela apareceria. Hoje, se questiona fortemente isso. Isso deve doer muito a essas pessoas que querem criar narrativa, estabelecê-la e não terem a sua narrativa questionada. Isso deve incomodar profundamente essa imprensa marrom que se coloca aí, como você diz, sempre, por esquerda, sempre quis controlar a narrativa. É incomodada também os governantes que estão no passado, estão viajando, estão fora desse tempo, porque esse tempo das redes sociais, com todos os defeitos que as redes sociais têm, com todos os erros, a gente só fica sabendo das coisas porque existem as redes sociais. Senão, a gente só tinha um lado da história. Você só tinha a visão que a narrativa ligada ao governo quer. Olha o tanto de dinheiro que jorrou. Olha o tanto de dinheiro que jorrou nesse período desses últimos 30 dias, em comparação com quase quatro vezes mais que o governo Bolsonaro pagou para a imprensa. Será que não interessa essa narrativa? Será que ela não bate com esses interesses? Então, são pontos que questionamentos que uma ideia livre permite, eu gosto muito, o pessoal sempre diz, mas como é que eu resolvo? Estava até falando com o Marcelo Manhattan mais cedo, sobre o SPL 2630, aí ele foi perguntado, ele pediu assim, eu estava conversando com ele sobre isso, aí ele estava dizendo, como é que você responde a como é que se combate o conteúdo falso na rede? Eu disse, Marcelo, nós já temos um crime de opinião, injúria, calúnia, informação, e eu fico muito com o Baxiá, não sei se eu ouvi falar do Frederico Baxiá, que é um autor que eu adoro, escreveu um livro chamado A Lei, também publicado pela LVM, ele vai dizer o seguinte, a solução, ele vai dizer que parece, a frase é brilhante, que ele diz, parece-me que tem ao meu favor a teoria, pois qualquer que seja o assunto, a discussão, quer religioso, filosófico, político, econômico, quer se trata de prosperidade, moralidade, igualdade, direito, justiça, progresso, trabalho, cooperação, propriedade, comércio, capital, salários, impostos, população, finança ou governo, em qualquer parte do horizonte científico, em que eu coloco, pode partir das minhas investigações, invariavelmente eu chego à seguinte solução, a solução para os problemas sociais humanos está na liberdade, ou seja, quanto mais liberdade houver, mais eu vou poder pesquisar a Leda, o João, a Maria, e ter chance, e aí eu vou procurar jornalistas que eu confie, ou pessoas que vão divulgar ideias, que eu confie na sua informação, na sua justez, em ser justo, em ser claro, em ser digno, para eu continuar acompanhando eles. Olha que, como os canais, que antigamente você era tão limitado na opção de canais, como isso se ampliou nas redes sociais. Ah, Rodrigo, tem problemas? Tem, mas é muito melhor ter mais liberdade do que ter menos liberdade. Sempre será. E sempre vai incomodar muito, porque a liberdade incomoda muito. Profundamente. E é interessante, porque, por exemplo, no artigo 55 do texto apócrifo, porque até hoje a gente não sabe qual o texto que vai à votação do PL 2630 barra 2020, o PL da censura. Ele estabelece que o governo vai ter de novo um dops. Ele estabelece que o governo vai ter de novo ideia de dops. Ou seja, que ele vai dizer o que é verdade e o que é mentira. E mais, se ele disser que eu falo algo que é mentiroso, por exemplo, e censurar essa live, no limite, se o Instagram não retirar, ele vai poder ser condenado por cada postagem do valor de até de 50 mil a um milhão de reais. Olha o perigo de uma legislação como essa. Olha como é temerário que isso acontece. Rodrigo, a nossa Constituição não prevê liberdade de expressão, ela não é clara nisso, ela é clara, é cláusula pétrea. Certo? Ela é fundamento da República. E mesmo assim, você vê o ministro da Suprema Corte dizendo que é o único objetivo, a reforma principal, o Gilmar Mendes falou isso, a reforma principal é controlar as redes sociais. E você vê o governo muito alinhado com o SDF para fazer um projeto de lei que ele tem o único objetivo de censurar o que as pessoas falam. Olha a temeridade disso, Lida. Olha como é temerário. Aí você pergunta, Rodrigo, mas a nossa Constituição autoriza isso? Não! Assim como ela não autoriza o inquérito, assim como ela não autoriza o inquérito lá das fake news da Cruzoé, assim como ela não autoriza que o deputado federal ficar preso nove meses, assim como ela não autoriza o que o Telegram ter sido fechado para todo mundo, assim como ela não autoriza, Lida, você pensar que o ministro da Suprema Corte dizia a seguinte frase, nós vamos censurar, mas somente até o dia 30, depois a gente para. Essa frase foi dita, Lida, no julgamento. Olha a temeridade de ouvir isso sua ministra da Suprema Corte que quer, até então, para mim era tida como séria, até eu ouvi ela dizendo negócio desse e o pior é que ela falou assim, a nossa Suprema Corte tem por entendimento pacífico não censurar o meio, mas censurar o artigo, a coluna, a postagem, mas não o meio, porque, por exemplo, o meio que a Lida trabalha é esse aqui, que o Rodrigo Constantino trabalha, que o Monarque trabalha, que hoje eles estão impedidos de estarem nesse espaço. Olha a temeridade disso. Qual é a chance disso passar? Você acha que vai passar? A chance de passar é grande porque o Lira está interessado em fazer isso passar. Isso é um negócio que tem receio. Em 2020, essa urgência, porque eles precisam aprovar a urgência, que tem que ter a maioria absoluta, que tem que ter 257 votos favoráveis para aprovar isso. O ruim é que eles estão dizendo hoje que vão fazer a votação simbólica, que não poderia. O que é a votação simbólica? Os líderes partidários se manifestam e essa votação é como se um líder partidário tivesse 8 votos, 10 votos, 50 votos. E é muito perigoso esse tipo de votação simbólica. Há uma porque você não sabe quem cada um votou. Há duas porque facilita muito a vida do Lira. Mas isso já foi derrubado uma vez. É papel nosso estar lembrando o quão perigoso é isso. Seja para a sua liberdade religiosa, alguém pode dizer que professar a fé é algo equivocado. Se eu disser, por exemplo, eu sou católico, se eu disser, por exemplo, eu acho que mulheres não devem ser padres. Isso é um dogma na minha igreja. Você pode gostar ou não gostar, mas na minha igreja é assim. Sempre foi, é milenar isso. Não é uma novidade. Certo? E ok, Guilherme é obrigado a fazer parte dessa igreja. pode ir para outra igreja. Pode ir para outra igreja. Pode ir para outra igreja. Não tem tempo nenhuma. Você não é obrigado Para fazer parte dela Não é uma igreja obrigatória Fazendo parte Você aceita as regras dela É a minha igreja Nem todo mundo também é obrigado a ser padre Eu não quero ser padre Eu quero casar com minha esposa Quero seguir outro sacramento É a forma que cada um vai seguir a sua vida E essa condição É a liberdade que eu tenho De definir o que eu quero para a minha própria vida E uma coisa interessante é Como é que um projeto de lei Vai definir que o Instagram Possa ser policial dessa live É muito temerário Muito temerário E é basicamente isso que o projeto autoriza Que ele permite isso Ou seja, ele amplia o poder das redes Das plataformas E ao mesmo tempo Ele dá poder ao Estado para punir as redes Olha o perigoso que é isso E Rodrigo E a justificativa ainda é triste Porque eles usam um fato Uma tragédia Para tentar usar isso Como um instrumento Para provar algo A tragédia de Blumenau Uma tragédia por ali Certo? Que é um cara que cometeu Diversos crimes Que fez várias coisas erradas Mas ninguém defende Aumentar a pena Ninguém defende Ele defende cumprir a pena No Brasil não se cumpre a pena Porque se cumprisse a pena Não existiria a tragédia de Blumenau Ele já estaria preso Ele está preso Exato E aí esse senhor está solto Cometeu mais um crime Diz que não se arrepende do crime Que cometeu Ainda dão voz Para um bandido desse falar E aí você vai ter A justificativa do governo É que por causa desse crime Tem que regular as redes sociais Como se nas redes sociais Tivesse um monte de canalha Defendendo a hipótese De fazer isso É um absurdo Assim como o Lula Diz que quem joga Jogos eletrônicos Violentos Comete crime Que bobagem Até o filho dele discordou É É uma bobagem Assim como ele disse Porque o Lula Diz também O Lula cometeu Vários fake news De semana Assim não para Inclusive nesse projeto De lei Leda Se ele por acaso Já estivesse em vigor O Lula poderia ter Vai ter um crime de fake news Que esse crime não existe Vai criar um crime de fake news O Lula por exemplo Disse que Comparou a Ucrânia A Rússia Aí uma semana depois Ele disse que não comparou Tanto é que apareceu no Twitter A mentira dele Ou seja Crime de fake news A Janja disse Que o tributo Relacionado ao Chaim Não era passado do consumidor Mentiu também Outro crime de fake news Ou seja Era para ele ser preso Por cometer crime de fake news Com absoluta certeza Mas Eu acho que não deveria ser Mas por essa previsão legal Se fosse aprovado Aconteceria Mas por que que só um lado É julgado Por que que só um lado É feito dessa forma Por que que só é Sempre De um lado colocado Isso é muito perigoso No Brasil Porque parece que a balança Pende para o lado E a espada da justiça Está sempre direcionada para ele Ou seja Que é uma justiça Que não tem venda E que ela tem lado Isso é péssimo Para a realidade brasileira E mesmo com a péssima Constituição que nós temos Isso é contrário É contrário A nossa Constituição Mas as pessoas que deveriam Cumprir os As figuras que deveriam Cumprir a Constituição Não cumprem também É Você pensa Então a hora você vê Na TV No jornal Dizendo Não Mas esse processo Esse inquérito Do fim do mundo Esse não pode estar Nesse inquérito Mas está É isso E é Eu não sei O pessoal esquece muito Esse inquérito Esse inquérito Esse inquérito Mas o pessoal esquece Como é que ele começa Não começou com os Bolsonaristas É interessante isso Ele começa Quando o Toffoli Vai sair na capa Do jornal Que era o presidente Do STF A época E vai sair uma capa Da cruzue Do antagonista Chamada O amigo do amigo Do meu pai Que era o Toffoli E ia sair essa capa O Toffoli De ofício O que é Completamente Constitucional Ele abre o inquérito E de ofício Ou seja De ofício Por iniciativa própria dele Sem ninguém requerer Isso é o de ofício Do direito E de ofício Também sem ninguém requerer Ou sem qualquer Prevenção O Toffoli Ele direciona O inquérito Nomeia O Alexandre de Moraes Como relator O que é Completamente Constitucional E ato contínuo O Alexandre de Moraes Determina a censura Da revista Em todo o território nacional Sem ela ter circulado Sem ela ter sido apresentada O que por si só Já era uma censura prévia Que é inconstitucional A priori Porque a censura É sempre a Posterior Pelo menos sempre a Posterior Algo muito brigado Pela esquerda Durante a constituinte Só para deixar claro Mas como pegou a Cruz Ué Era de direita Então não teria problema Um ano depois Ela começou a pegar Gente que até O discordo 100% Muitas vezes o que ele diz Alano Santos Oswaldo Alstaco Essa turma toda E mais Rodrigo você discorde Ele discorde Mas eu quero que eles falem Eu não quero que eles sejam calados Por isso não De maneira alguma Principalmente o Daniel Silveira Que talvez seja o que eu discorde mais Mas é o que eu mais quero que fale Porque Não só Leda Ele era Ele era Sim Ele era deputado Ele teria o direito de falar Como qualquer um Isso Está previsto Na verdade Constitucional O artigo 75 É claro em dizer Que o deputado Ele tem imunidade parlamentar Sobre todas as suas falas Fora Ou na tribuna Ou fora dela Ou seja Ele pode falar o que ele quiser Ele é imune Ele não comete crime de opinião Ele é imune A crime de opinião Porque ele pode falar o que ele quiser O que dá na telha dele E ele foi eleito Por milhares de cariocas Para representá-los Na nossa democracia representativa E um deputado federal Ficou preso por nove meses Nove meses Esse deputado federal Durante semana Ficou preso De novo De novo É interessante É completamente loucura Essa prisão Eu vou explicar por quê E esse período todo Que aconteceu Você vai ter liberais Liberais Entre aspas Que foram muito contrários A A Censura da Cruz Mas quando começou A pegar os bolsonaristas Alguns liberais Liberais Bem entre aspas Defenderam O mesmo Inquérito inconstitucional Só que o inquérito Não foi resolvido Não Ele era inconstitucional Antes E continua inconstitucional Agora E permanece inconstitucional Porque É um inquérito Que cabe de tudo Ele cabe O fato de 2019 E cabe o fato Que aconteceu no dia 8 de janeiro Não tem nenhum sentido E mais um detalhe Que aconteceu depois Esse senhor Foi preso E agora Acabou o mandato dele Qual o entendimento Pacífico do Supremo Pacífico Pacífico Não É que quando Um parlamentar Perde o foro privilegiado A prerrogativa de foro O processo cai Para Primeira instância A Carmen Lúcia Determinou A baixa Dos processos Do Bolsonaro Para a primeira instância Inclusive Quando me chamava Para dar entrevista Sobre isso Eu falava Não, mas porque o Bolsonaro Vai ser preso Eu falei Ser preso O Bolsonaro Perdeu o mandato Ainda mais presidente Não, ele vai ser julgado Em primeiro grau Ele tem que ser julgado Em primeira instância Segunda instância STJ, STM Mas é preso Igual Lula É a mesma coisa A não ser que eles Determinem agora A prisão em segunda instância Mas é igual Lula Porque em tese Ele perdeu O foro Só que o Alexandre Moraes Em Contra Em absoluta Contrariedade A Jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal Manteve O inquérito Do Supremo O que é Completamente Inconstitucional Completamente Aí pergunta Quem é que Para esse senhor Só o Senado Teria poder Para isso Só e somente Só E o Senado Simplesmente Silencia Quanto a isso É triste É triste E temerário Porque hoje Essa turma Que está aí Amanhã pode ser eu Pode ser você Pode ser qualquer um de nós Pelo simples fato De a gente estar discutindo Um inquérito Que é amplamente Inconstitucional É Não sei Nem o que te dizer Sobre isso Porque até dizer Alguma coisa Fica perigoso É E esse é o risco Não diga não Deixa comigo Que eu falo Isso vai caramba E deixa comigo Porque assim O pessoal diz assim Rodrigo Você não tem medo De falar isso Eu disse Eu tenho medo De não falar Eu tenho mais medo De não falar Porque eu acho Que como jurista Como alguém que estuda O direito Como alguém que entende A história constitucional Do Brasil É obrigação Me explicar Inclusive juridicamente Constitucionalmente Como isso é equivocado Eu estava De entrevista Na rádio Gaúcha O pessoal disse Mas agora O ministério público Está agindo Eu disse Mas pessoal Esse pessoal Que eles estão Mandando lá Para o Supremo Não tem foro Quem tem foro É o deputado É o ministro É o presidente É o senador O Joãozinho E a Maria Que estava Em frente ao quartel Não podem ser julgados Pelo Supremo Porque o ministério público Está agindo Sim Mas está agindo Errado Certo Porque eles deveriam Estar seguindo A ideia do devido Processo legal Tão brigado Lá na constituição Na carta magna inglesa De 1215 Com o rei João Sem terra Uma constituição Que está em vigor Até hoje A carta magna inglesa Está em vigor Desde 1215 Até hoje Mais de 808 anos Olha que beleza E essa carta magna Estabeleceu E criou Do processo atual Que é o devido Processo legal Que diz o seguinte Eu saber Por quem eu vou ser julgado Como eu vou ser julgado E quando eu vou ser julgado Olha que brilhante Quando você lê A minha querida amiga Mariana Brito Tem um clube de leitura E esse mês É o livro do Kafka Que é O Processo E eu fiz o vídeo Do mês para ela Explicando Falando Da relação Do processo Do Kafka Com a realidade brasileira Pessoal O Joseph Kay Que é esse personagem Parece com o Monark Por exemplo Ele não sabe Por que está sendo julgado Quando está sendo julgado E como está sendo julgado E isso é uma violação Expressa Ao devido Processo legal Que é Eu e você Se formos julgados Deus me livre O nosso julgamento Deveria correr Obrigatoriamente Em primeira instância Eu não sou parlamentar Nem você Parlamentar federal Porque se a gente fosse Parlamentar estadual Também correria Em primeira instância Em primeira instância Em recurso Para a segunda instância Em recurso Para o STJ Em recurso Para o STF Aí o pessoal Quer comparar com o Moro Os queridistas adoram isso Mas o Moro Construiu O devido processo legal Eu disse o pessoal O Moro é o juiz De primeiro grau Teve recurso Para o TRF Quarta região Teve recurso Para o STJ Teve recurso Para o STF E contra o Alexandre Moraes Você recorre para quem? Para o STF? Que é o Do Alexandre Moraes? Olha a temeridade Nisso Olha o absurdo Como é colocada Se correr o bicho Pegas Ficar o bicho Não tem outra É isso Essa é a nossa realidade E não tem a menor chance De a gente ter uma nova Constituição E uma nova história Eu acho assim Nós já tivemos Outras constituições Uma chance De a gente ter Uma nova constituição Não é absurda Essa constituição Ainda não é A nossa constituição Mais longa A de 1891 Ainda tem mais tempo Que essa Ainda Ela está se aproximando A nossa constituição Mais longa Foi a de 1924 Depois a de 1891 E a de 88 Ela parece Está no caminho De chegar a ser A nossa Mais longa Constituição Depois da de 1891 Mas adianta Muito pouco Você ter uma constituição Que é mais longa Mais curta Ou Se ela Não é comprida Eu acho assim Eu acho assim Leida A regra do jogo É muito confusa A regra do jogo É assim Pode bater Pode bater O nosso jogo É basquete ou futebol No meio do jogo A gente não sabe direito Se é basquete ou futebol Por exemplo É preso em segunda instância Ou não é preso em segunda instância Muda ou não anda Depois muda de novo Depois muda de novo Ah eu tenho um trânsito Em julgado De regimes tributários Trânsito em julgado Vou usar a expressão Do Luiz Fux Trânsito em julgado É uma catedral do direito Ou seja Eu e você litigando Transituição em julgado Ninguém pode mexer mais nisso O Supremo No ano passado No final do ano passado Começo desse ano Ele determinou Que processos tributários Transitados e julgados Podem ser alterados Cara Isso é Isso é a mudança Da regra do jogo No meio do jogo Absurda É como se eu estivesse jogando futebol E a regra do jogo Virou para basquete Então assim É outra A regra agora Mudou Mudou Não é só a regra do jogo Que não tem mais impedimento Nós mudamos Foi o esporte Mas o jogo que a gente Está jogando é futebol Só que agora a gente Tem que chutar E a sexta tem que bater lá dentro Mas para dar o paralelo Do absurdo Da mudança constitucional Que nós tivemos E que é completamente Inconstitucional É esse Então quando você tem Um Supremo Que hoje é o maior Causador De insegurança jurídica Do Brasil E é Certo O Supremo Isso torna muito Temerário Tudo que está acontecendo Porque a gente não sabe A regra de amanhã Eu não sei o que vai acontecer amanhã Eu não consigo dizer para os meus clientes Não, eu fico tranquilo Você ganhou esse processo Contra o Estado Fico muito tranquilo Não, eu não consigo dizer isso Pode ser que o Estado Mude ideia Que esse processo Não vale mais E a decisão mude Que o STF mude ideia Olha o risco que alguém corre O cara ganhou o processo Que o ICBS vai ser cobrado dessa forma E o STF disse um dia para noite Que não Pode mudar Há 10 anos atrás ele ganhou Pode mudar E se mudar Toda a minha estratégia Que tinha se montado Meu negócio Baseado nessa decisão Vai para as cucuias Ainda o Estado Ainda o ministro Luiz Roberto Barroso Dizendo Ah, quem fez isso Apostou Olha a temeridade Da coisa Ele chegou a dizer isso É temerário E assim E eu digo para você O maior descumpridor Da Constituição hoje É quem deveria ter A maior obrigação De resguardá-la Que é o Supremo Tribunal Federal Era essa obrigação E tem uma coisa Que eu sempre Eu já citei isso algumas vezes Quem me conhece sabe Já falando disso Que há 10 anos atrás Eu ouvi a seguinte frase Quando os brasileiros Souberam o nome Dos 11 ministros Do STF E não souberam o nome Dos 11 jogadores Da seleção brasileira Será ótimo para o Brasil Eu sempre ficava Eu me dava uma dor no estômago Isso Porque eu pensava Não pessoal O importante não são os 11 ministros Não O importante são os 11 jogadores Da seleção brasileira Isso aqui não é para ser importante A ideia do Supremo É para ser algo discreto Algo pacífico Não é para eles aparecerem É para ter descrição Não é para eles estarem dando entrevistas Não é para eles estarem vivendo Como popstar Não É para os jogadores Da seleção brasileira Serem isso E não E não os ministros Quando isso acontece Se torna Muito temerário Para todos nós brasileiros Porque o fato do Brasil perder Só nos deixa tristes O fato do STF fazer algo Nos prejudica diretamente É, mas a gente vive o tempo do ego É isso Muito ego E é um ego gigantesco E ele é amplificado Pela potência da televisão Ou seja, da câmera Da exposição De mostrar Muitos julgamentos deveriam durar Menos da metade do tempo deles Mas eles duram muito mais Porque tem uma tela Tem uma câmera direcionada E aquilo ali parece Crescer o ego Violentamente De quem está lá à frente Isso é muito perigoso Para o Brasil É O Guimarães Rosa Eu dizia que viver É muito perigoso Não sei se viver no Brasil É muito perigoso Se ele tivesse vivo Será que ele ia acrescentar Esse viver no Brasil Eu não sei Mas é perigoso Olha Na hora que você fala Na hora que eu falo Deixa eu falar E eu não falo Olha a temeridade disso Porque era para ser algo Absolutamente natural A gente está discutindo O órgão brasileiro Mas você tem razão O pior é isso Você tem razão Tem que ter cuidado Mesmo E eu fui A tantas vezes A tantas manifestações Meu Deus De censura nunca mais Sabe? Acreditei tanto nisso É muito estranho É tudo muito estranho E é engraçado Que esse mesmo pessoal Que gritou censura nunca mais É o mesmo pessoal Que hoje quer censurar É o pessoal do Carabouca Já morreu O ponto não Lembra? Foi outro dia mesmo Exato O ponto O ponto não é o que se fala Né Leda É quem fala Quem fala em pó A Madalene Black Isso está lançando o livro Muito legal É Eu marquei com ela Ainda Acho que a semana que vem A Madalene é ótimo Ano passado eu estava Eu estava dando uma palestra Eu e ela no Fórum da Liberdade É verdade Inclusive você foi homenageada Você andou lá Parabéns Um resfriado assim Absurdo Eu não pude ir Legal Uma pena Eu cheguei lá só no último dia E foi muito bonito O evento Muito grande Voltou a ser gigantesco Como sempre foi Depois da pandemia E eu estava palestrando Com ela no Fórum da Liberdade E ela tinha feito um e-book Eu disse Ah, porque você não vem para ele ver Para a gente publicar o livro E ela publicou o livro E ficou lindo o livro dela E ela traz exatamente essa pegada Não é o que se fala É quem fala Tanto é que você vê algumas Hoje, por exemplo Nós estamos no primeiro trimestre De maior desmatamento da Amazônia Desde 2005 Ninguém fala E você não vê a Greta falando nada Você não vê lá Aquele rapaz que faz o Hulk Falando alguma coisa Todo mundo calado Todos os manifestantes calados Porque não é alguém Que não é de esquerda Que está destruindo a Amazônia Se fosse alguém Que não é de esquerda Que está destruindo a Amazônia Você tem certeza Que eles estariam Impressionante É um silêncio Ensurdecedor Que vai da Greta A Marina Silva Passando por todas as É, que é a ministra Estão elogiada Por todo mundo Por gente de TV Artistas Políticos De outros países Autoridades Ninguém comenta É temerário, né, Leida? Porque assim Se ninguém comenta Ninguém fala nada Parece que não está acontecendo E não está tudo bem Mas eu acho que a ideia É um pouco essa, né? E não está tudo bem Por isso que eu não sei O que vai dar Essa Essas imagens Que apareceram Do 8 de janeiro O que vai resultar nisso? Porque enquanto elas estavam escondidas Tinha uma narrativa Agora vai ter outro lado, né? Quando eu analisei isso No dia 8 de janeiro Eu fiz uma live no mesmo dia E eu disse Ó, quem são os maiores beneficiados disso? Sem dúvida o PT e o STF São os maiores beneficiados disso, né? Porque a narrativa dele se confirma, né? Os golpistas agiram, né? Fizeram o nosso capitório, né? Que era a referência ao Trump e tal Mas quando você tem um fotógrafo Esperando alguém... Alguém arrombar a porta Já dá uma pernada na porta? Dá uma pernada na porta, né? Que estava quase aberta, né? Porque aquela pernada foi ridícula Ele nem é um lutador de MMA, né? Já dá uma pernada na guiava A pernada foi ridícula E você tem um momento Em que depois de você ver O vídeozinho lá deles Ele se cumprimentando E conferindo se ficou bom Se ficou legal Olha que coisa estranha Quando você é um ministro, o Gonçalves Rias No meio de todo aquele negócio Sem fazer nada Quando você vê Os militares Do gabinete de segurança institucional Batendo papo Todo mundo armado Não teve um tiro pra cima Lenda de aviso Um tiro pra cima Pra dizer Ó, fica aí Não teve nada Era muito agradável Para o governo Que aquilo acontecesse Muito agradável Certo? Porque eles conseguiriam Fazer o que fizeram Prendendo 1.400 pessoas Assim, é outra coisa Que é completamente constitucional, né? Toda e qualquer prisão Eu preciso Para julgar alguém Individualizar a pena Eu preciso dizer A Leda fez isso Isso e isso E colocou essa fórmula Só pra vocês terem uma noção Que tá nos ouvindo As 100 primeiras pessoas Julgadas pelo senhor Alexandre de Moraes Tinham sido Uma escala De vários advogados Fazendo sustentação oral Leda, você sabe Em quanto tempo O senhor Alexandre de Moraes O ministro Alexandre de Moraes Promulgou a sentença deles Após As sustentações orais? Ele é uma máquina, né? Não tem alguém Mais fantástico que ele Pra fazer análise Eram 100 sustentações orais Ele demorou 10 minutos Entre A última sustentação oral E a promulgação Da decisão dele 10 minutos Olha Olha a temeridade disso E aí quando você vê A decisão do dia 8 de janeiro Dele Que afasta Um governador Um governador Do Distrito Federal Eleito Legitimamente eleito No primeiro turno Com amplo apoio popular E esse governador É afastado Por Ele tinha sido Por intervenção federal Por um mês E um ministro De uma canetada Afastado do governador Por três meses Eu acho que estava errado Primeiro Mas estava dentro Da regra do jogo E o segundo Completamente fora Da regra do jogo Por três meses E ele determina Os vídeos De todos De todos os locais De Brasília Pra conferir É sério Que ele não tinha Os vídeos Do Supremo Do Palácio Planalto Ele não tinha os vídeos Não foi entregue Pra aquele vídeo Dois pontos Se ele recebe O vídeo E não determina A prisão Do Gonçalves Dias Ou pelo menos A ultima Do Gonçalves Dias Era obrigação De ele ter feito E a lei do impeachment É claro Quando o ministro É desidioso Na sua tarefa Ele pode sofrer o impeachment Ele tem responsabilidade Tá lá na lei do impeachment E se ele não recebeu O vídeo Era obrigação De ele ter Que aí era Por obrigação Quem não compra A obrigação legal Prevarica Isso de forma Abstrata E aí você tem Uma situação Específica Em que o ministro Não age Não faz nada Chega Ao conhecimento Do público Aí ele determina Leda A quebra do sigilo Do Palácio Por que não Determina A quebra do sigilo Do Supremo Que é a mesma situação Por que ele determina A quebra do sigilo Do Congresso Nacional É exatamente a mesma situação Até hoje Nós não temos acesso A vídeos Do Congresso Nacional E do Supremo A não ser os vídeos Editados Que é aqueles Que interessa A narrativa Por que a gente Não consegue ter acesso A todos eles Porque ele disse Na decisão Que ele deu No último domingo Ele deu a decisão Dizendo o seguinte É Na última segunda Na última domingo Foi nesse fim de semana Agora Sei lá Seja ou sábado Que ele deu a última decisão Dele Que ele disse Ah É obrigação Constitucional Quebrar o sigilo Para dar conhecimento Ao público Por que só Do Palácio Do Plano Só do Executivo Por que não Do Judiciário E não Do Legislativo Então é temerário Isso Porque a gente Só teve parte Da informação E nós deveríamos Por princípio Da publicidade Constitucional Previsto Nosso artigo 5 Da Constituição A obrigação De ele Liberar o acesso Na realidade Depois de ter sido Negado Oito vezes E nós tivemos Um presidente Que dá uma entrevista Dizendo que viu Todos os vídeos Aí depois Diz que não recebeu Nenhum vídeo Olha A tristeza Disse O risco Que nós Brasileiros Vivemos Da irresponsabilidade Da informação E como é que você faz Para dar aula Só para a gente Que a gente mora Tem que encerrar Como é que você Ensina o direito Diante desse Momento histórico O Frederico Augusto O Frederico Augusto Borreich Que é um autor Que eu gosto muito O gigante Deu o prêmio Nobel Em 64 De economia Ele escreveu Duas obras Fundamentais Do direito Que é um nome É The Constitution Of Liberty Que foi traduzida Pela revista Visão Pelo Maxud Lá atrás Como os fundamentos Da liberdade E tem outro livro Que foi lançado Até recentemente Pela editora Abis Hara Chamado Direito Legislação Liberdade Muito bom São dois livros Do Raik Que eu gosto muito E o Raik Ele vai separar Law De Legislation Eu tenho muita dificuldade De ensinar O direito Que é ensinado hoje Eu gosto de ensinar O Law Que é o direito Que vai ser ensinado hoje Que era ensinado Há 500 anos atrás E vai ser ensinado Há mil anos Que é exatamente A ideia do direito natural É a ideia de entender Que vida, liberdade E propriedade Devem ser defendidas Independente de qualquer coisa É a ideia Do fundamento Do direito Que daí sai Uma Constituição Ficando com o Baxiá Não é porque eu tenho Leis Que eu tenho vida E liberdade E propriedade É porque eu tenho vida E propriedade E liberdade Que eu tenho leis E é exatamente Como eu ensino direito Que é o Law Que é o Raik De diferença de Law É maiúsculo Versus Legislation Que no Brasil Se ensina Legislation E eu não ensino Legislation Porque eu não Acho a mínima graça disso É essa razão Inclusive De eu ter escrito Um livro De história das Constituições Para a gente entender Como a história Do nosso país Que é tão rica Que é tão interessante Principalmente Uma tão esquecida Por conta do Getúlio Vargas Que trabalhou fortemente Para destruir Apesar de ele querer ser O sucessor do Dom Pedro II Ele dizia isso Muito estranho Ele dizia que queria ser Sucessor do Dom Pedro II Ele destruiu a memória nacional Principalmente baseada Nesses gigantes Que foi Dom Pedro II Só um detalhe Que é interessante De ser dito Dom Pedro II Ele não Ele não poderia Ter decreto-lei Ele não poderia Nem apresentar Projeto-lei Ele não poderia Nem apresentar Emendas constitucionais Foi um período Que a gente teve Poder moderador Que era um não poder Que é um poder Muito parecido Com o que o Charles Tem hoje na Inglaterra Que a Elizabeth tinha Que era o poder De fechar o parlamento De demorar o parlamento Ou o dever de aconselhar Ou a possibilidade De montar um gabinete Era isso O poder dele Do poder moderador Era muito menos Poder que o nosso Presidente tem hoje Porque ele não podia Ter medida provisória Não tinha decreto-lei Não podia propor leis Não podia propor A medida constitucional Foi o imperador Que avançou fortemente Na janela de Overton Para acabar com a escravidão Até a sua filha Brilhante Isabel A nossa segunda Chefe de Estado Porque a terceira Foi a Dilma Certo? Infelizmente Olha como o nível caiu Neopoldina Isabel e Dilma Essas duas Brilhantes mulheres Em especial Leopoldina E Isabel Isabel que foi A nossa segunda Chefe de Estado Foi quem assinou A Lei Áurea Depois teve a Guarda Negra Defendendo Muito brilhantemente Tinha um apoio popular Absurdo A monarquia Tinha um apoio popular Absurdo Mas uma quartelada Destruiu Uma história tão rica Do Brasil Que vale a pena Conhecer as figuras Luiz Gama André Rebouças Visconde do Rio Branco Visconde de Mauá A própria Isabel Leopoldina Maria Quitéria Nome da Chiara Que é uma querida Chiara Seldarache Tem um livro brilhante Sobre as mulheres Sobre as mulheres do império É brilhante esse livro dela Inclusive escreveu O prefácio do meu livro Recomendo demais O livro da Chiara Que é um livro lindo De ser lida É bonito a história Como ela aborda De uma forma tão gentil Suave Interessante A história de Quitéria Leopoldina e Isabel Vou fazer mais do mundo Vai com ela Oi pessoal Tudo bem? Passei aqui pra avisar Que o meu cesteto De suplementos Os queridinhos da Leda Já tem um link especial Então você compra direto Uma tacada só O cesteto Assim Você pode acrescentar colágeno Você pode acrescentar melatonina Tudo depende Da sua escolha Mas dormir bem É o melhor negócio Pode acreditar em mim Vale conferir Com certeza Vai lá Vai lá no link Olha só Muito obrigada Comecei aqui Com o Rodrigo Sarava Marinho Sobre o erro Que ele acaba de lançar Que é a história do Brasil Pelas suas constituições Muito obrigada Pela sua atenção Pela sua paciência E pelo seu conhecimento Compartilhado com a gente aqui Muito obrigado Leda É uma honra imensa Quando eu falei com você A primeira vez Eu sou seu fã Eu lhe acompanho Há muitos anos É uma honra E um privilégio Participar com você Nessa live De verdade Eu sou muito honrado De ter essa oportunidade Você que entrevistou Tanta gente que eu admiro Tantas pessoas brilhantes Com a sua condução Que sempre foi brilhante É um privilégio Eu sou grato a você Muito obrigado Até a próxima Obrigado Muito obrigada Por ter assistido Mais um vídeo No meu canal Volte sempre Aqui você sempre Vai encontrar A pluralidade De ideias Ideologias diferentes Ideias diferentes Mas sempre Alto nível De informação E de prestação De serviço Eu espero Eu espero Você sempre Aqui Faça seu comentário Se inscreva No canal Dê seu like Se você gostou E não deixe De voltar Estou te esperando Com certeza Se Deus quiser